Nós estamos entrando aqui no Jardim do Túmulo de Gordon, não é? Que ele descobriu o local. E a gente foi recepcionado pelo João Batista. O João é um velho amigo nosso já. É brasileiro, não é, João? Paranaense. Paranaense. Está morando aqui em Jerusalém há quanto tempo? Desde 1990. Desde 1990. Qual foi a primeira coisa que você me perguntou na hora que você me viu aqui? Olha, se você tinha trazido novamente aquele monte de livro que você trouxe as outras vezes. O livro Jesus em inglês. Aí eu expliquei para o João que esse ano devido à crise no Brasil, a dificuldade financeira, a gente não pôde fazer essa tiragem em inglês para trazer. Porque a gente sempre traz aqui. No ano passado nós trouxemos, no retrasado, enfim, a gente sempre traz. Cada peregrino vem com uma mala cheia de livros, a gente traz milhares de exemplares. Aí ele lembrou, porque aqueles livros que você trouxe, o que você me falou? Olha, foi distribuído rapidamente num piscar de olho. Todo mundo pegou aqui, o pessoal que vinha que falava inglês, de várias partes do mundo, levaram e estão estudando aquele livro no país deles também. Então, foi bênção não somente para nós brasileiros e para o Jardim do Túmulo, para muitos cristãos que visitaram naqueles dias aqui, que levaram aquele presente para a casa. Para toda parte, né? Para toda parte. E sabe, João, eu fiquei muito triste esse ano, porque a crise no Brasil afetou demais a obra de Deus. A gente, pela primeira vez, não pôde trazer o livro Jesus. Jesus, então, até estou aproveitando a sua lembrança, né? Você sentiu falta do... Exatamente, já cobrei imediatamente antes de cumprimentá-lo. É, ele sentiu falta porque realmente a gente sempre traz. E esse ano, a gente não conseguiu fazer por causa da crise no Brasil. A obra de Deus está sofrendo muito e eu quero pedir a você, que quando a gente retornar para o Brasil, pense nisso, a importância de ser um pregador do telhado. Porque o livro Jesus a gente não vende, né? A gente abençoa. A gente abençoa. Em várias livrarias de Israel a gente colocava esse livro gratuitamente, inclusive aqui que tem uma importante livraria. E esse ano a gente está triste. Então, torne-se um pregador do telhado. Saiba que a sua oferta se transforma em livros e a gente distribui, evangeliza o Brasil, a Europa, o Oriente Médio. E aqui é um lugar que vem gente do mundo todo, principalmente nesse lugar. Os livros estão em toda parte. Eu lembro que no ano passado muita gente da Índia foi presenteada. Da Índia, da Nigéria, da Coreia, latinos também, né? E americanos e pessoal da Austrália também receberam aquele livro também. Pois é, então eu faço um apelo a você. Você que está conosco aqui nessa caravana, torne-se um pregador do telhado, uma pregadora do telhado. E você que está assistindo isso aqui, veja como a sua contribuição é importante para a evangelização do mundo. Porque Jesus disse que o último sinal a se cumprir, para que ele possa voltar, é este. Jesus disse assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Não o fim do mundo, destruição do planeta. Não precisa ter medo disso. Virá o fim da era da graça, o começo da grande tribulação, o arrebatamento da igreja, e a volta depois de Jesus Cristo. Entende? Então nós temos que evangelizar. A responsabilidade de cada cristão é muito grande, não é não? João Batista. Nem é mesmo. Você que é um homem de Deus, que está aqui e recebe gente do mundo todo, né? Ele é o guia dentro desse lugar, que é maravilhoso. Eu considero esse o ponto alto da visita. É, nós aqui temos a grande bênção, porque todos que entram aqui só vão ouvir sobre crucificação e ressurreição. E esse é o nosso chamado, e essa é a minha e a sua missão, semear o reino de Deus. E nós temos visto pessoas se converterem aqui dentro, de várias partes do mundo que vem pra cá também, países que falam árabe, muçulmanos também, que visitam esse lugar aqui. Então é um excelente lugar pra semear as boas novas. E porque o túmulo está vazio, nós podemos crer no amanhã. E porque nós cremos no amanhã, que nós podemos crer que o ano que vem, no Brasil, nós vamos começar um ano de bênção. Amém? Nós vamos voltar aqui em maio. Enquanto eu falo aqui em off, pastor Adams, filma todo mundo aqui, vai filmando todo mundo. Nós vamos retornar aqui em maio. E eu gostaria muito que em maio a gente tivesse milhares e milhares de exemplares pra trazer gratuitamente e doar para vários lugares em Israel, inclusive aqui no Jardim do Túmulo. E podermos, através dessa distribuição, alcançar o mundo todo, pessoas de todo mundo. Porque o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. E a gente foi pregar em Gana, levamos milhares e milhares de exemplares lá pra África. E na volta eu tinha ainda alguns exemplares dentro do carro e na estrada o nosso veículo quebrou, fundiu o motor e parou em frente a um casebre onde a mulher estava cozinhando no chão, um lugar cheio de mosca. Ela recebeu a gente, a família. Tinha, se eu não me engano, oito pessoas que moravam naquela casinha. E aí veio pessoas do outro lado da rua, começaram a vir. E eu distribuí livros de Jesus naquela casa, pra eles, a versão em inglês. E do outro lado, quem estava vindo eram muçulmanos. Muçulmanos que vieram, ó, toma o livro de Jesus. Porque eles não têm acesso a isso. Uma vez eu fui no Egito, eu estava lá no Sinai, veio um muçulmano, sabe, me mostraram o livro de Jesus. Ele estava lendo o livro de Jesus em inglês, lá no Monte Sinai. Então a gente tem que pensar assim, eu vou semear o Evangelho, eu vou semear a palavra de Deus. Eu estou cumprindo a ordem de Jesus. Por isso que a oferta, minha gente, é tão importante. O diabo fala tão mal dela, né, João Batista? O diabo fala mal da oferta, porque ele sabe que é através da oferta que a obra de Deus é feita, é sustentada. Pessoas são enviadas pra pregar, literatura é impressa. E a gente não vende nada na paz e vida. Ainda se a gente pedisse dinheiro pra você, pra falar, olha, vou imprimir o livro e revender. Não, a gente está falando pra você doar. Pra gente doar também os livros. Entendeu? Nós não estamos pedindo dinheiro pra você, uma oferta pra você, pra imprimir livro e sair vendendo por aí. Não, nós queremos a tua oferta pra imprimir livros e distribuir gratuitamente. Amém? Pensa nisso, ore por isso. Desculpa tomar teu tempo com isso, João, é que você sentiu falta, né? Exatamente. Então a gente tem que cobrar. Quando a gente é abençoado e vê outras pessoas sendo abençoadas, a gente tem que cobrar mesmo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus e vamos acompanhar o João Batista nesse tour. Obrigado. 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 Obrigado.